Olá pessoal, tudo bem? Rick aqui novamente, tá? Bem-vindo ao meu vídeo. Eu vi que muitos de vocês ficaram com essa dúvida, tá? Então nesse vídeo eu trouxe um pouquinho mais a respeito das funções do aparelho, tá? Da usabilidade de cada função, tá bom? Bom gente, vamos começar agora. Deixa eu pegar o aparelhinho aqui. Eu vou ligar ele aqui e vou mostrar pra vocês. Vocês podem ver aqui que tem oito funções, tá bom? Vamos conversar agora sobre essas oito funções aqui. E eu vou explicar as patologias pra vocês, tá bom? Temos todas essas oito funções que são acupuntura, stroke, massagem, cupping, apagou aqui, manipulation, scrumping, weight reducing e imunoterapia, tá certo? Eu vou explicar um por um agora pra vocês, tá? Bom, vamos pra esse primeiro, como vocês podem ver aqui, ó. Se eu apertar aqui, ó, tem uma setinha, tá vendo essa setinha aqui, ó? Eu vou apertar aqui, vou apertar de novo, vai ficando a primeira lá, tá vendo? A acupuntura que tá marcando, tá? Bom, essa é a primeira função aqui, a acupuntura. Essa função, gente, a gente vai usar três sistemas juntos, ou seja, três correntes. Se vocês olharem o vídeo antes desse daqui, você vai ver que eu explico sobre essas três correntes, que são a corrente tensa, que é uma corrente para a livre da dor, que é para controle áudico, ou seja, para analgesia, que é basicamente isso, para controle da dor. E a gente também tem a corrente fez e a russa, tá? Que são correntes para contração muscular, tá bom? Na função acupuntura, gente, trabalham-se as três funções juntas, tá? Ou seja, as três correntes, elas trabalham em conjunto e essa função vai estimular um ponto específico do seu corpo, tá? Essa função em conjunto, ela é usada mais para promover um alívio em algum órgão e não em uma estrutura muscular, tá? Ou seja, essa função é para a pessoa que tem alguma debilidade genal, por exemplo, e não para a pessoa que tem, por exemplo, um estiramento, sei lá, aí na coxa, tá? Entendeu? É para a livre da dor no órgão e não para a estrutura muscular, tá bom? Você pode usar para muscular se quiser também, não tem problema algum, tá? Mas eu explico que essa função é muito mais eficaz para a livre da dor de algum órgão e não exatamente para músculo, tá? Essa é a função acupuntura que eu acabei de falar. Bom, o próximo que eu vou mostrar para vocês aqui é essa aqui, ó, stroke, tá? Nessa função, a gente vai trabalhar com a corrente tensa. Nessa função, é somente para a livre de dor. Ela vai funcionar como se fosse uma massagem, como se fosse uma espécie de toquinho do seu corpo, tipo vários toquinhos, pois é essa a sensação que você vai ter quando usar essa função, tá bom? Então, seria para casos de dor quando você quer controlar alguma dor, tá? Algum quadro de dor aí que você está tendo, alguma dor muscular, tá? Casos inflamatórios do tipo tudo que é it, tá? Então, vamos lá, bursite, tendinite, tá bom? Ou seja, é para uma lesão aguda que você tenha, tá? Algum estiramento muscular que você tenha. Essa função tensa vai com esses toquinhos para aliviar a sua dor, entendeu? Bom, e o próximo aqui que eu vou mostrar para vocês é a função... Opa, passeio. Essa daqui, ó. É a massagem. Essa função, pessoal, ela trabalha com duas correntes fez, tá? Perdão, ela trabalha com duas correntes. É a fez e a tensa, tá? Corrente de alívio de dor e corrente de contração muscular. É quando você quer ganhar força numa região enfraquecida do seu corpo, mas, ao mesmo tempo, você quer reduzir a dor dessa região, tá bom? Digamos que você já jogou muita bola aí e, de repente, teve uma artrose, por exemplo, no joelho. Que, no caso, essa artrose é uma perda da cartilagem. E qualquer movimento, por exemplo, você vai subir uma ladeira, você vai subir uma escada, descer uma escada aí, você sente um incômodo. Tipo um desgaste no joelho, pelo joelho estar enfraquecido, tá? Então, essa corrente, ela vai procurar fortalecer esse joelho e, ao mesmo tempo, reduzir essa dor, tá? A função massagem também serve pra outra situação, como um pós-operatório, por exemplo, de joelho, também de DLCA, do ligamento. O paciente está com o joelho frágil e tem dor. Então, ele precisa fortalecer aquela musculatura e também reduzir a dor do joelho dele, tá? Mas, já deixando um alerta aqui também. Isso não suspende um tratamento profissional. Por exemplo, você na academia pegou um peso de mau jeito e está com dor muscular. Essa dor você pode resolver com esse aparelhinho. Você pode resolver ou aliviar com esse aparelhinho ou um relaxante muscular, neste caso, tá? Agora, mas é totalmente diferente de um pós-operatório, tá? Onde, por exemplo, você precisa ter um fortalecimento muscular específico mesmo, tá? Passando por um profissional aí de fisioterapia, tá? Uma clínica, onde mesmo depois pode até te indicar também para você fazer uma natação, fazer uma academia ou pilar aí talvez, tá? Esse reforço mais eficaz, tá? Porque, assim, só o aparelho, no caso do pós-operatório, ele não vai tirar o que você precisa ali, tá? E te auxiliar para potencializar os seus resultados. O aparelhinho, ele não substitui, esse aparelhinho não substitui esse tipo de tratamento, tá bom? Então, é muito importante vocês entendam isso, porque às vezes eu vejo muito isso na prática. Já vi pacientes querendo ir pelo caminho mais fácil. Eles não querem fazer o tratamento, eles têm preguiça de estar indo na fisioterapia, tá? Para eles é muito chato isso, tá? Então, entenda que no caso do pós-operatório, gente, só o aparelhinho em casa não vai resolver, tá? Lembrando que esse aparelhinho, ele é ótimo, ele é bom demais. Mas ele tá aqui pra te auxiliar, para você ter um alívio imediato da dor, fortalecimento, melhorar e potencializar os seus resultados, tá? Ele é pra te ajudar no momento de aperto, ou seja, uma hora de dor. Mas ele não substitui um tratamento, correto? Então, em casos de pós-operatório, a coisa mais certa a fazer e séria é que você faça um tratamento ideal, tá? E com o profissional aí, no começo. Aí depois o próprio fisioterapeuta pode sim te recomendar, tá? Te recomendar esse aparelho como reforço pra casa, tá bom? Bom, próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui. Cuping, tá? Vamos ver o cuping agora. Essa função funciona como tense, tá? Que é uma corrente também pra alívio de dor. Ele é muito parecido com o stroke, tá, gente? Porém com sensações diferentes. Ou seja, o stroke que com massagem do tipo é... O stroke, na verdade, ele parece vários toques em forma de choquinhos, tá? E já o cuping, que é parecido, só tem essa diferença. O cuping vem como uma ventosa. Então é como se fosse um sugador, uma coisa puxando, sugando assim, tá? Então pra quem usa o stroke, pode... Pode usar o cuping também, tá? Por ser a mesma corrente. A diferença dos dois mesmo é somente a sensação, tá? Então você pode usar qualquer um dos dois pra alívio da dor. A diferença é que tem gente que gosta mais da sensação do stroke, que é os choquinhos em forma de toques. E outros preferem o stroke com a sensação de ventosa, tá? Stroke e cuping tem as mesmas funções. E são ambos para as mesmas coisas. Cabe a você testar e ver qual você se sente mais confortável, tá? Os dois servem pra lesão muscular. Pra inflamação, tá? Pra dor aguda, estiramento e tal, tá? Aí você decide qual melhor você se adapta pra poder estar usando, tá bom? Vamos pro próximo aqui. Qual é o próximo? Chega do lado esquerdo aqui, ó. Manipulation, tá? O manipulation, ele é uma função que ele vai agir como a corrente fez. É diferente do tempo. Essa função vai trabalhar mais com a contração muscular, tá bom? É pra quando você precisar trabalhar mais com fortalecimento e contração muscular, tá? Ele é um reforço muscular e não é tanto para dor, tá? Se você querer paralívo de dor e contração muscular, a função é massagem, tá? A massagem faz esses dois. Mas se for apenas pra contração muscular e reforço muscular, pode usar somente o manipulation, tá? Que tem a função que envolve mais a contração muscular que a corrente fez, tá bom? Bom, próximo aqui... Vou passar aqui rapidão o manipulation. É o scrubbing, tá? Bom, scrubbing, gente, ele tem... Ele também usa corrente tensa, tá? Bom, vocês conseguem ver que as correntes tensas são muito parecidas nas funções aqui. São bem repetitivas, mas não tem servido algum, pois esse aparelho só tem três correntes para várias funções. Mas assim, para cada função, tem uma maneira e um local melhor onde se usar. Como, por exemplo, essa função scrubbing. Veja que muitos pacientes, eles se sentem... Como é que fala? Eles se sentem bem com essa função. Claro, quando é usada na coluna deles, tá? E aí eu vou explicar por quê. A sensação que ele dá nas pessoas é como uma raspagem, tá? Vocês notaram que, dependendo da função, existem sensações diferentes também? Então, essa do scrubbing, quando a pessoa usa na coluna, tem a sensação de como uma raspagem. Então, por mais que tenha outras funções de corrente tensa nesse aparelho, e também serve para alívio de dor muscular, estiramento ou inflamatório, a raspagem que é a sensação dessa função do scrubbing, tá? Ela é melhor porque é para dor lombares, é para dor lombar, tá? Ou seja, na coluna, tá? Por exemplo. E essa sensação, ela está sendo mais eficaz, gente, tá? E muito melhor também para essas pessoas que estão com dores na coluna, dores lombares, tá bom? Mas isso não é uma regra aqui, tá? Já vou deixar bem claro, não é uma regra aqui nesse aparelhinho, tá bom? Você pode, às vezes, se dar melhor com outra função para essa dor lombar, ou seja, o stroke ou o scrubbing, sei lá, não tem uma regra exata, tá? Vai de cada pessoa e de que forma ela se sente melhor, tá? Mas eu estou falando porque já vi muitos pacientes que já me falaram que se sentiram melhor com dores lombares usando essa função do scrubbing, tá bom? Bom, a próxima função é uma função que eu até citei rapidinho no vídeo anterior, né? Que é essa aqui, ó. Way Reducing, tá? Bom, esse daqui, ele usa corrente russa. Serve também para perca de peso, tá? Falei isso, eu citei isso até rapidinho no vídeo anterior. Essa função, gente, já vai começar a trabalhar com o sistema linfático, tá? E o que é isso? É tipo, essa corrente, ela vai fazer uma drenagem no seu corpo, ó. Tem muita gente que gosta dessa parte, tá? Ela vai fazer uma drenagem no seu corpo, mandando para o setor das linfas todo aquele dema do seu corpo e das linfas vai ser direcionado para a bexiga. E aí, da bexiga, você vai eliminar, tá? Por isso que você tem essa sensação de perda de peso. Você consegue eliminar através do sistema linfático. E por isso eu indico que você coloque os quatro eletrodos, tá? Os quatro branquinhos. Deixa eu até pegar aqui para vocês verem. Os eletrodos. Eletrodos que eu falo são esses daqui, ó. Vê não? Tem dois em cada aqui, ó. São esses quatro aqui, né? São os eletrodos que você vai colocar. Vou utilizar esses quatro aqui. Tá? Quatro branquinhos. E principalmente aonde? Na região do abdômen, tá bom? Para fazer essa drenagem linfática. É o mais aconselhável você fazer, tá? Mas se você quiser colocar em outras regiões, também não tem problema. Mas é que o que eu percebo e vejo funciona muito melhor, tá bom? É o que você está colocando na região do abdômen, certo? Bom, continuando aqui. E vamos agora para a última função aqui, que é a imunoterapia, tá certo? Essa função aqui, ela usa a corrente russa também, tá bom? Essa também vai trabalhar no sistema linfático. Bom, o mecanismo dessa função é diferente, tá? É fazer uma regularização do sistema linfático, tá? Na verdade, é meio que fazer uma limpeza, ou seja, tirar toda a sujeira do seu organismo, tá? De uma maneira estranha, a modo grossa de falar, que eu estou falando. Tirar toda a sujeira do seu organismo. Isso faz com que aumente a quantidade de glóbulos brancos no seu corpo, tá? Devido a isso, você tem aí um aumento e uma boa melhora na sua imunidade, tá? Então essa função te ajuda e muito. Você tem uma regularização e limpeza do seu organismo, ajudando assim no aumento dos glóbulos brancos, tá? Aumentando assim a sua imunidade também, tá bom? Bom, gente. É isso, são essas oito funções que eu mostrei para vocês, tá? E falei sobre todas as patologias, tá? É meio complicado, tá? Por quê? Porque são tantas, tá? E cada uma tem sua particularidade, tá? Então eu expliquei aqui de modo que eu possa te ajudar a entender um pouco sobre qual função você deve usar, tá? Falei de forma geral para que você entenda mesmo. Tipo assim, é... Ah, eu tenho inflamação. Então eu já sei qual corrente que eu vou usar, tá? Eu sei qual corrente para aliviar a dor, qual corrente para contração muscular e tal, tá? É até complicado eu explicar porque cada pessoa tem uma patologia diferente. Até mesmo podem ter duas pessoas com patologia e tem também patologias parecidas, mas sintomas diferentes. Então é tudo muito relativo. Mas tentei explicar aqui de uma forma possível que vocês possam se identificar melhor na hora de estar utilizando o aparelho, tá bom? Bom, já falamos sobre as funções e agora eu vou detalhar uma coisa muito importante. Conforme vocês vão mudando as funções aqui, vou até mostrar para vocês. Conforme vocês vão mudando as funções aqui, ó. Vocês conseguem perceber, ao lado do bonequinho aí, ó, tá? Conforme vocês vão mudando as funções, você pode perceber que o próprio aparelhinho mostra aqui ao redor do bonequinho alguns pontos indicando os locais, ó. Ou seja, toda vez que você tiver dúvida sobre onde colocar os eletrodos, essas marcações aqui são para tirar o norte. Apenas te orientar, orientar você melhor para onde colocar os eletrodos na parte do corpo, tá vendo? Eles vão mostrando as marcações ao lado do bonequinho também, tá gente? Eu vou pegar aqui os quatro eletrodos aqui. Vou fazer um exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar os quatro, os quatro eletrodos aqui. Ah, faz conta que aqui, aqui estão os dois, aqui estão dois, né? Mas faz conta que aqui tem só um só. Vamos lá, como eu posso fazer um vídeo, acho que dá para vocês verem aqui, né? Vou tirar essa caixa aqui. Vou deixar aqui, é... Tem um aparelhinho, por aqui que eu posso pegar melhor. Pode ser um aparelho aqui mesmo, tá? Faz conta que aqui é o ponto de dor que você está sentindo no seu corpo. Aqui é o ponto de dor que você está sentindo no seu corpo. É a parte do aparelhinho aqui, por exemplo. Tá certo? É... O que você vai ter que fazer? Você vai ter que sempre usar os eletrodos cercando o ponto de dor. O ponto de dor tem que estar no meio dos eletrodos, tá? Porque assim a corrente vai passar entre um e o outro, tá? Vai passar, por exemplo, aqui, ó. Se você está com dor aqui, os eletrodos vão passar aqui, vai ter que estar aqui, ó. Ou aqui, ou aqui, assim, ó. Não sei se você consegue ver direitinho, tá vendo? Ou assim, ó. Ou aqui. Por quê? A corrente vai passar sobre a dor aqui, tá certo? É por aqui, assim, e aliviar ou curar a dor, tá bom? Exatamente. Então, onde tiver o ponto de dor, nunca coloque em cima, como eu vejo muita gente fazer. Coloca em volta da dor, tá? Sempre de forma que a corrente passe sobre a dor, tá bom? Para assim, aliviar ou curar a sua dor, tá bom? Bom, gente. Fiz esse vídeo aí, sei que demorou um pouquinho, tá? Mas precisava explicar isso para vocês, tá? Bom, espero que eu tenha ajudado de verdade muito vocês aí. Espero que gostem, que aprendam muito com essas soluções no aparelho, tá bom? Eu vou fazer o seguinte também, para pessoas que têm interesse. Eu vou deixar o link aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá bom? O link onde você pode comprar. O link do local onde eu comprei esse aparelhinho para mim, tá bom? O mesmo fornecedor que eu comprei aqui no Brasil, esse aparelho para mim. Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição, se você tiver interesse. Para você ter esse aparelhinho em casa, né? Lembrando que é um aparelho muito, muito bom mesmo, tá? Vou deixar o link aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? E também, já aproveitando, eu vou deixar aqui embaixo também, do vídeo aqui na descrição, o link onde você vai poder também obter um guia de manuseio de todas as funções desse aparelho, tá? Um guia de um excelente profissional aí, onde ela ensina tudo, tá? E aí você mesmo terá tranquilidade na hora de usar o aparelho, tá? É um guia onde vai falar sobre cada função e o que você pode fazer também com ele, tá? Então você pode ter esse guia em casa já, para ter uma maneira mais fácil de estar usando o aparelho aí, tá bom? E é isso aí, gente. Espero que tenha aproveitado o conteúdo, tá? Por favor, deixe um like aí se você gostou, deixe nos comentários suas dúvidas, se inscreva no canal, que eu vou estar sempre postando vídeo aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.